Hoje eu gostaria de apresentar e comentar com vocês um novo game, talvez uma proposta aí de um grande jogo gacha que bem ambicioso porque ele quer trazer muito, muito conteúdo num jogo gratuito. É o Neverness to Everness, não sei nem se pronunciei aqui errado, provavelmente pronunciei errado, mas o NTE que fica aí muito mais fácil. Vou deixar rolando aqui o trailer dele, tá? E enquanto tá rolando o trailer dele, eu vou comentar aqui com vocês o que que eu estou achando desse game e obviamente eu pretendo trazer aí a cobertura dele, se eu tiver acesso antecipado, pretendo trazer conteúdo, é mais um gacha aí pra gente, porém ele é um pouco genérico em alguns aspectos e ambicioso em outros aspectos. Então bora aí conferir o que que ele tem aqui pra oferecer que outros games que a gente costuma jogar não oferece. Ele vai ser disponível para PC e mobile também, então vai ser um jogo, não sabemos qual vai ser a forma de monetização, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem cara muito de ser gacha. Wiffering Waves, Genshin Impact, ZZZ, né? O Honkai Starway tá muito essa vibe, porém ele vai ser mais um RPG Action, mais a vibe aí do Wiffering Waves e do Genshin Impact também, tá certo? Uma das coisas assim que chama muita atenção é o mundo aberto dele, agora urbano, né? Não fantasia medieval, igual o Wiffering Waves e o Genshin Impact, pode ser aí seus grandes concorrentes. Então aí temos aí personagens lembrando um pouquinho do ZZZ, meio animais igual essa de cabelo vermelho aí, com suas orelhas e rabo de gato também. Olha como que tá o cenário, lembra muito a vibe mais do ZZZ, é um Dragon Ball, sabe? Um universo de Dragon Ball que tem pessoas com formas animalescas também. Aqui a gente tem uma parede de quatro personagens, tá certo? Esse daqui é o primeiro trailer do game, então ele deve demorar um bom tempo pra ser lançado, ainda não existe nenhum beta dele, parece que o beta dele vai ser lançado, ou pelo menos os primeiros testes play a partir de setembro, tá certo? Que eles anunciam aqui a data, que eu acho que deve ter alguma coisa, algum evento aí pra ser lançado em setembro. E olha só, vocês entram, né? Nós vamos entrar nos estabelecimentos e temos ali um povo, pelo que parece. Tudo sem tela de carregamento, né? Eu não sei como que isso vai rodar num celular, né? Mas, cara, carregar isso tudo aqui é muita coisa. Obviamente, né? Coisas distantes ainda não estão carregadas na medida que você vai correndo aqui, né? Por esse bairro, vai carregando os locais também, mas pegando aí em muitos dos jogos do gênero, até mesmo jogos que é... Tipo, ei, não é gacha, por exemplo, não tem essa mecânica de você entrar em vários lugares e eles terem várias telas pra você carregar. Normalmente tem um load pra carregar uma outra tela que tem telas de carregamento, né? Por exemplo, o mercado, por exemplo, né? Então aqui a gente já vê que teve uma mudança de layout, que é quando aparece aí o sistema de batalha. Achei muito bonito. Me lembra até anime, embora esse jogo é baseado em anime, mas eu não sei que anime que isso me lembra, mas já vi algo parecido em algum game. A gente vai poder ver aqui um pouquinho da gameplay, né? Na parte de luta do game. Então aqui eles já construíram o cenário, né? Pra você... O fim de tela, podemos dizer assim. Vamos enfrentar... Ali eles estão enfrentando uma lata de lixo corrompida. E ali é um... Aqueles lugares que a gente compra coisa. É muita coisa do Japão, né? Que você tem essas maquininhas de refrigerante e tal. Eu achei a temática muito legal, a transição para parte dos monstros também ficou muito legal. Ele tem uma vibe mais gótica, dark, assim. Mas não vai ser literalmente uma coisa mais de terror. Embora vai flertar aí com coisas mais de terror. Mas é um jogo fofinho, né? Então, olha lá, você sai ali e... Passou por uma porta e já carregou um outro cenário. Olha o tanto de coisa acontecendo também. Obviamente, pra um jogo de PC, é uma coisa mais comum. Mas é um jogo gratuito. A gente não vê isso. Essa ambição em jogos gratuitos. E ainda com propostas para que seja vendido também em celular. Vamos ver como que isso aqui vai rodar em celular. O meu celular, por exemplo, no ZZZ, eu já jogo ele. Já com qualidade média ou mínima, né? E ele até que roda ok. Referente ao combate ainda, como eu disse pra vocês. Esse aqui é o primeiro trailer, não existe beta dele ainda. Então, possivelmente, ele deve lançar no mínimo a partir do ano que vem. E alguma coisa em questão de... Que eu acho que eles vão aprimorar. Porque o jogo, ele tem muita coisa pra oferecer. E tem muita coisa para corrigir também. Mas é questão de acertar os inimigos. Eu tô achando um pouquinho, né? Ainda mais que a gente tá tendo a base aí do ZZZ. Que é ótimo nessa parte de testar mesmo os combos. A batalha do ZZZ é muito aprimorada para um game. Mas é que eu acho que tá ok. Mas pode melhorar ainda mais. Já que eles têm essa proposta de... Obviamente, essa ambição. No caso de ser um dos melhores gachas. Ou o melhor gacha. Caso seja gacha. Tô falando que é gacha, mas... Não tenho certeza que é gacha não. Mas ele tem muito aspecto de gacha. Ali embaixo, vocês podem ver o texto também, né? Que isso não representa a qualidade final. Afinal de contas, o jogo ainda está sendo feito. Então, tá continuando ali na cidade. Tudo isso aqui é um mapa aberto. Como vocês podem ver. Tem pulo, né? Agora só que pulou. O pulo ainda tá meio feinho. E olha só. Cara, você voa em outros jogos. Você corre. Mas aqui você tem um carro, cara. Tipo GTA mesmo. Bem antigo. Obviamente, é uma gameplay mais simplificada. Que do carro. Pô, mas você tem um carro. Pra você explorar. Principalmente quando você tá conhecendo o jogo. Pra quem curte essa vibe de exploração. Não é uma forte. Eu não curto muito jogos de muito aberto. Mas provavelmente eu vou testar ele. E se tiver engajamento. Eu trago o conteúdo dele aqui também pra vocês. Mas isso aqui é muito legal. Pra quem curte essa vibe aqui de exploração. Ter um carro vai ser show. Eu sou mais a vibe do teleporte, né? Eu gosto de teleportar. Obviamente ainda a gameplay é um pouquinho mais simplificada. Como eu disse pra vocês. Ó, o carro quase capota. Não chegou a capotar. Não sei se ele vai capotar. Não sei se ele vai estragar também. Mas ele tá aqui inteiraço. E chegando aqui numa oficina, pelo que parece. E é um lugar bem bonito, né? Não é uma cidade aí bem elitizada. Olha o que que o jogo vai oferecer pra gente. Personalização de carro. É uma personalização até que mediana. Não chega a ser aquela coisa muito AP. Igual é um jogo de corrida mesmo. Need for Speed. Forza e por aí vai. Mas é uma personalização ok aí. E possivelmente já é uma estratégia aqui. Pra eles monetizarem. Eles devem monetizar a pintura. Monetizarem cor. Adesivo. E eu acho super válido, né? Onde que a empresa puder caixar aí. Obviamente eu quero coisas free to play. Coisas de evento. Mas. Caso eles não vinguem na monetização. Nem banners, por exemplo. Lance banners flopado. Pelo menos eles poderão monetizar aqui. Os carros também, né? Duvido nada que vai ter monetização nisso. Porque o jogo gratuito é isso. Eles tentam arrancar dinheiro em tudo. Mas o meu foco mesmo, né? É personagem. Aqui. Ele não sobe escada. Eu não sei se vai subir escada também. E você acha... A gente já viu aqui que a gente vai ter personalização de carro. Teremos carro. Teremos um combate normal. Teremos uma party de até quatro personagens também. E aqui a gente vai poder também com os brincadeiras The Sims. Você já jogou The Sims? Eu não. Mas. Eu acho que é isso, né? Você poder personalizar aí o seu AP. Não sei se o AP vai ser fixo para todos os jogadores também. Mas na hora que você for lá tirar um screenshot. Você for ver algum criador de conteúdo. Cada AP vai estar lá com sua personalização. Eu acho isso muito interessante também. É uma outra coisa que dá para deixar mais jogadores ainda imersivos no game. Não entrar apenas para... Ah, só vou fazer ali umas diárias e acabou. E não tenho mais nada para fazer. Aqui você vai ter muita coisa para fazer. É a personalização do carro. É a personalização do seu AP. Olha o nível do AP que você está, né? Eu querendo um APzinho aí de 20, 30 metros quadrados. Você vai ter aqui um APzinho bem melhor. Então, isso tudo aqui, como vocês podem ver. Não tem nenhum load. Nenhum load. Isso tudo aqui carregado. Vai ser aí no sétimo andar. Olha, dá para ver aqui o cenário todinho ainda. Dá para ver o fundo. Alguma coisa estranha ali no prédio vermelho. Vocês viram? Tem algum losango estranho. Tem um mordomo invisível. E se ele tirar a luva e o trequinho aqui do pescoço? Como você vai saber onde o mordomo está? Tem que ter a cintinha ali, né? Na calça. Eu me lembro muito com a Star Wars que todos os personagens femininos, né? Todas, melhor dizendo. Tem essa vibe. Tem aqui o apartamento. Não sei se você poderá comprar o apartamento em locais diferentes. Se você vai ter uma espécie aí de poder mudar o layout. Ou você já compra um kit, né? Do apartamento mesmo. Então, não sei para que você ver ali o apartamento. Seria somente mesmo um lugar para você usar. Como eu posso dizer assim? Um lobezinho só para você tirar um screenshot e tal. Dormir ali. Temos ali a piscina de borda infinita. Eu nunca vi isso pessoalmente, para falar a verdade. Ó, ali teve uma tela de carregamento porque dormiu. Então mudou. Agora está de noite, né? A gente estava vendo o visual de dia. Agora estamos vendo o visual de noite. Então vai ter mais luzes. Chuveu. A chuva ainda não encosta no nosso personagem, né? Lembrando que você achou... Quanto mais coisas eles acrescentam de efeitos, mais pesado fica o game, né? Mas eles podem acrescentar e deixar isso somente no modo pesado, né? Em alta qualidade. Na qualidade mínima eles podem tirar o toque da chuva, por exemplo. Ali você está na sombra, mas está como se fosse pegando neágua também. Erro de design, mas pode ter correções. Olha só. Não sei se é uma habilidade exclusiva da nossa ruivinha ali também. De subir ali como se fosse Spider Girl nos APs. Temos um negócio aqui estilo TOF, se eu não me engano. Eu acho que é a mesma empresa criadora de TOF, eu ouvi dizer. E a mesma coisa do Wiffering Waves também. Ó, o carro está parado ali, bem mal estacionado. Eu não sei se é outro carro, se ela roubou. Eu acho que ela roubou. Porque eu lembro que tinha uma escada na frente quando estacionou. Cara, olha as luzes. Olha só, tem um efeito ali na chuva no chão. Está muito legal. Lembrando que aqui é qualidade de YouTube, tá? E a qualidade do YouTube quando a gente posta, né? Não é a qualidade original do game, né? Fica um pouquinho mais embaçado. Imagina isso daqui num... Como é que fala? Num celular em alto, que seja top de linha. Ou até mesmo no PC que consegue rodar aí na qualidade máxima. Da primeira pessoa, galera. Eu não sei chegar da primeira pessoa, mas tem a opção. Se curtiu aí. Cara, eu acho que eles podem explorar muita coisa. Dá pra explorar corrida, missões de corrida. Não somente missões, ah, derrota X inimiga e tal. Pode ter diários aí, ou eventos de corrida, de pega. Olha o tanto que esse jogo pode oferecer pra gente. É isso que eu acho que está muito ambicioso para um jogo gratuito. Olha só, aqui tem um minigame, pelo que parece. Você batendo um racha ali com o motoqueiro fantasma. Mais ou menos. Essa vibe. Aqui parece ser uma coisa já... Como posso dizer assim? Escriptado, né? Tipo, como eu posso dizer? Já é programado que as coisas aconteçam lá. Por exemplo, no ônibus. Pegar, por exemplo, né? Deve ser sempre a mesma situação. Mas você deve jogar uma única vez. Então, as coisas são scriptadas mais ou menos dessa vibe. Essa fumacinha ficou feia, hein? Olha, apareceu o motoqueiro aqui. Não vi esse vídeo uma vez, tá? Não é um react, react mesmo. Olha, bateu ali no carro. Explodiu o carro, cara. Só comprando carro novo. Ali ficou uma animação meio feia, né? Do motoqueiro. Então, tem muita coisa aí que eles poderão dar aquela aprimorada. E já colocou aqui, ó. Depois de agosto, setembro. Setembro de 2024. Teremos alguma novidade a partir de setembro desse ano. Ou seja, daqui dois meses. Não tem muito tempo aí pra gente visualizar alguma novidade. Eles vão falar o que vai ser. Apenas vamos ter que aguardar. É aqui, trailer de lançamento, né? E entrando no site, pra nossa alegria, né? Principalmente aqui do canal, que eu tô fazendo vídeo de conteúdo de Wifling Waves em espanhol. O site deles já tem em português. Olha o tanto de língua. Então, é algo bem ambicioso aí que essa empresa tá querendo fazer. Tá fazendo um investimento altíssimo. E, cara, pelo menos o hype desse trailer, do conteúdo que eles têm aqui, dá pra deixar o hype bem nas alturas. Principalmente pra aqueles jogadores que não fazem questão de jogar jogos somente pra fazer lutinha. Pelo menos no início, parece que vamos ter bastante coisas pra fazer. A gameplay da luta tem que dar aquela aprimorada. Obviamente, sempre os primeiros betas são mais estranhos. Porque eles ainda vão polir muita coisa. Ainda vão fazer os seus betas pra receber feedback dos jogadores. Pra melhorarem a experiência do jogo. E, possivelmente, pelo custo que eles estão tendo aqui pra fazer esse jogo. Parece que é um orçamento, assim, que, cara, se é pra melhorar isso, a gente vai fazer. Porque a gente já fez um investimento tão alto pra deixar algo bem mediano. Obviamente, esse jogo vai ser um jogo mais focado aí em luta no endgame, possivelmente. Mas ele vai ter propostas para minigames, como de corrida, como entretenimento, de ficar... Como eu disse pra vocês, né? Tanto de personalização de carro, talvez possa ter personalização de apartamento. Não sei o que que eles podem ter a mais. Pra deixar jogadores mais retidos, não apenas... E entretidos, né? Não apenas com combate, mas com o que esse bairro aí pode oferecer pra gente. Isso tudo, obviamente, pra primeira grande atualização, né? Que depois da 2.0, 3.0, vai ter aí novos bairros. E, obviamente, um grande tempo pra explorar também. E aí, o que que vocês acharam desse game? Vocês curtiram? Não curtiram? Já está disponível aqui o seu site. Eu vou fazer aqui o meu pré-registro e aguardar novidades. E começar a trazer aqui, talvez, algumas notícias. Se tiver aí um feedback legal nesse vídeo, deixa aí o seu like. A sua inscrição, se você é novo por aqui. Que dependendo aí do desempenho desse vídeo, eu posso trazer mais novidades. E, quem sabe, eu ser sorteado aí pra jogar algum beta e trazer as novidades pra vocês. Por enquanto, vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!